Um vídeo divulgado pela Companhia Elétrica de Tóquio, a Tepico, mostra conversas tensas na usina de Fukushima depois do terremoto seguido de tsunami que devastou o Japão em março do ano passado. A filmagem faz parte de 150 horas de gravação dos primeiros dias do desastre nuclear no país. Em um dos trechos, o diretor da central informa por teleconferência aos superiores que o prédio, que abrigava o reator número 3, explodiu por causa do acúmulo de hidrogênio. Ele grita, temos um grande problema, um grande problema. Em outra imagem, o então primeiro-ministro japonês Naoto Kan se dirige apressado ao centro de operações da empresa. A Tepico divulgou o vídeo mais de um ano depois da tragédia em meio à pressão de autoridades. Segundo especialistas, ele é necessário para que o público possa analisar como foi a gestão do acidente. Ainda assim, apenas um terço da gravação divulgada tem som. Os rostos dos funcionários foram apagados por questões de segurança. E aí Obrigado.